E aí galera, tudo bem com vocês? Vocês já devem ter achado estranha a nossa musiquinha do começo da nossa dancinha E vocês devem estar achando mais estranho, mas é onde você está, onde me diga a localização, onde? Gente, eu estou em outro estúdio porque nosso outro estúdio, o estúdio 02 e o 01, está em reformas para você Vai ficar mais bonito, maior, mas ele não está ficando bonito, está sendo arrancado as coisas que estavam antes Vai ficar mais alto Esse estúdio é muito pequeno e se você estiver me escutando bem, comenta aqui embaixo Eu tenho poucos minutos para falar E já me segue em todas as minhas redes sociais que estão passando aqui E no TikTok porque, ah, eu já falei, hoje é os melhores TikToks Só os melhores E se você quiser que eu seja o melhor TikTok, me segue lá no meu TikTok, Ismael Pai Aquele contigo, como eu sempre me complico, 2, está aparecendo aqui na tela E no Instagram você já sabe, Ismael Paixão Oficial, o canal Ismael Paixão Oficial E se você gostou da nossa vinheta, comenta aqui embaixo, comenta sobre tudo porque hoje são os melhores TikToks E hoje vamos falar dos BBBs, os melhores BBBs, mas os melhores que participam do TikTok Aí tem uns que são os melhores Hoje eu vou começar, porque é 2 em cada vídeo, em cada episódio, porque é 10 episódios Hoje vamos conversar com o Rafa Calimã e o Manu Gamaço Porque, gente, eu dei muita risada como assistiu os vídeos Eu garanto que vocês vão dar risada também Porque vocês dão risada como eu dou E já ganhamos um presentinho TikTok Arroba Ismael Pai, entra lá no TikTok Vou colocar, acho que é aqui Vou colocar aqui TikTok vocês devem estar enxergando bem Tomara que vocês estiverem enxergando bem Comenta aqui embaixo, que eu amo vocês, comentários de vocês E se inscreve no canal, deixa muito like Mas se inscreve primeiro no canal e deixa muito mais like aí Daí o povo me entende E o primeiro vídeo que vamos assistir é de Rafa Calimã O primeiro, eita, eu perdi a lista Meu Deus Aqui O primeiro vídeo é da Rafa Rafa Calimã Ela, pessoal O vídeo dele é falando com falaislã Tipo barraco Mas aquele barraco Com mais clássico que o meu Quantos minutos, produção? 18 minutos 18 minutos Na tela Chega aí, produção Não gosto de você Não sinto a verdade de você Acho você sim Incoerente Você está onde te convém Em todos os seus jeitos Falas Andados Posicionamentos E etc Acho você uma falsa Acho você extremamente Não, desculpa 16 segundos Aí o vídeo acabou de acabar Porque eu tenho uma telinha Que vocês não vê Desculpa É 18 minutos A produção ali já reclamou Não é 18 segundos Porque eu não tenho como mandar É 18 minutos Nem meu editor aceita Essa informação Que eu dei E o outro Nas festas de antigamente Esse agora É da Manu Levasse essa linda Pequenininha Agora é pequenininho Esse É a festa de antigamente Pai de hoje em dia Já ganhei 19 segundos Pra vocês A vida é um doce Vida é meu Escorre da boca Tem um sorte É o que eu avisei É da seguradinha Ela acha que o merece É o que eu acho Que isso é O vídeo já acabou É Não O vídeo tá aqui na canta Porque o meu ainda tem muito Que conversar com vocês E vocês já gostaram Desses dois vídeos Com o primeiro Amém que é barraco Que eu sou Barraqueiro profissional E você gostou desse vídeo Capricha no like Porque amanhã Tem muito mais Os melhores TikToks Aqui não passa Nem rasteira Nem todo mundo passar Beijo Vocês gostaram Não gosto de você Não se